Pessoal, hoje à tarde eu vi uma discussão legal no canal sobre a questão de abelhas que é fora do seu bioma. E mesmo dentro do seu bioma tem que observar alguns fatores da natureza para poder adequar essa questão. Eu estou aqui com duas caixas do munduri listrado, munduri rajado, mundurizinho da caratiga, que é a melidona silva, e eu vou mostrar essas curiosidades. Essa aqui não dá para ver direito, mas ela tem uma certa umidade aqui embaixo do plástico. Eu não vou levantar porque o ninho dela trouxe aqui para trás da caixa. Não dá para ver muito, dá para ver um pouquinho aqui. A noite não dá para ver direito, mas aqui está úmido, está meio úmido. Mas nessa aqui é perceptível. A abelha é muito mansa, aí facilita mostrar isso. E o que é isso? Essa abelha eu fiquei em 2012 até 2015, metade do ano, 2015, sem conseguir criar essa abelha. Até que uma pessoa que não é aquele que está na universidade, na pesquisa, disse, deixa eu falar, já observou que o munduri sempre arrancha junto, troco das árvores. Eu digo, não, não tinha prestado muita atenção não, mas é verdade. Então, o que acontece? Olha só a umidade. Ela faz tanta umidade que está aqui, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui com a outra na terra, para mostrar aqui, ó. Olha a umidade. Estou descrito até o poto de alimento ali dela. Olha a dentro da caixa, o fundo da caixa, ó. E a abelha está muito bem. Ela mantém uma certa umidade. Aquelas ali, que as demais eu olhei, todas elas têm uma pouca umidade. Olha só, tanta umidade que eu passo aqui o dedo, ó. Forma água. E eu venho olhando isso já desde muito tempo, essas abelhas, então o plástico aqui, só para a gente ter uma ideia da umidade, olha só. Desde muito tempo que eu venho olhando, ou seja, de meado de 2015 para cá, eu comecei a olhar. Mas, de fato, dentro de, não mais do que um ano, eu consegui, de duas colônias, tenho 10. E é claro que ela é mais lenta, não é tipo amandaçai. Mas ela mantém esse microclima dentro da colônia, diferente da amandaçai da caatinga. A amandaçai da caatinga, você olha, se eu pegasse uma caixa agora, a gente vê que é muito seco, completamente, não tem umidade nenhuma, é zero umidade praticamente, se a gente pensar que não forma essa condensação, vamos dizer assim, sobre o plástico. No entanto, essa aqui forma. Então, qual é a conclusão que eu tenho disso aqui, importante para você que está criando? Já tem vários trabalhos publicados, do que foi discutido hoje à tarde, sobre esse microclima, sobre até a cor das abelhas, está relacionado ao ambiente, o tamanho das abelhas e também porque elas têm relações ecológicas com micro-organismos, por exemplo, fungos. Provavelmente, essa unidade aqui está relacionada a algum tipo, isso é uma hipótese, não testei, teria que estudar, algum tipo de micro-organismo, principalmente os fungos. Sabemos que os fungos, para se desenvolver, dependem de um clima ótimo, de um ambiente ótimo, tem que otimizar esse ambiente. Então, quem vai criar abelha tem que ter muito cuidado, aí eu chamo a atenção, esse vídeo vai diretamente para aqueles que estão querendo levar a abelha de um bioma para outro. Eu não recomendo ninguém, estou dizendo que você faça, eu não sou fiscal, não estou fiscalizando nada, nem ninguém, não pertenço a nenhum órgão ambiental, sou apenas um mero professor, servidor público em duas redes estaduais, Pernambuco e Bahia, sou licenciado em ciências biológicas e leciono as disciplinas ciências e biologia para os ensinos, o fundamental anos finais e ensino médio. Então, eu chamo a atenção de vocês, porque vocês podem ter um prejuízo enorme. Eu tenho visto, inclusive, pessoas mostrando, mas o que acontece? Essa pessoa tenta climatizar, formar um microclima, manter umidade no ambiente para criar abelhas ou aquecer. Então, fora do seu bioma, não tem. Eu vou só pegar como exemplo para a gente entender isso, que essa abelha só se dá bem no chão. Tem outra abelha que é interessante chamar a atenção, outra melípola, que ela tem no sul do Brasil, que é a Guaraipo, a Melipra Bicolor, ela tem uma umidade, chega a molhar o fundo da caixa. Já vi vídeo, eu nunca vi particularmente, eu nunca observei, nunca estive em campo observando, mas já vi pessoas relatando de abrir o tronco, o galho de uma árvore e lá embaixo está tudo molhado. tem uma quantidade de água, tem muita umidade. Então, as abelhas, elas têm muita relação com o ambiente, elas foram, vamos dizer assim, modeladas. E aí eu acredito muito na evolução, acredito muito na mudança, como é que elas ficaram isoladas. Hoje eu estava, quando eu estava na Bahia, eu estava relatando isso aos criadores. Claro, são pessoas leigas, são pessoas que não foram à escola, mas eu explico justamente essa questão, porque provavelmente a quantidade de abelhas que morreu lá na criação, lá do pessoal do Juazeiro, dos dois senhores, aquele casal, foram abelhas que é uma mandaçaia que não tem ocorrência aqui na localidade, que é a Melipna Quadifaciatra Tiriotes. Por quê? Porque a gente vê que predominantemente, além da havia a mandaçaia da Caatinga. E a mulher disse, não, eu tinha umas três ou quatro, ou seja, as da Caatinga sobreviveram e cerca de 30, de 30, 35 colônias, apenas duas dessa espécie que eu citei. Então, esse cuidado, eu chamo a atenção, você que está aí tentando criar abelhas, não se iluda. Você tentar criar abelhas fora do bioma que essa abelha existe, você vai ter prejuízo. Você vai tentar, tentar e não vai ter sucesso. É melhor você apostar, você investir na espécie daquela localidade, você tem mais chances de ter sucesso. Claro que depende de manejo, depende de uma série de fatores. Depende de otimização de caixa, alimentação em períodos de escassez. Mas não basta você ter, ah, tem um pasto apículo, que é o que o pessoal fala, ou melífero. Não basta isso. É necessário você observar, além do que está relacionado à abelha, essa questão toda, relacionar o bioma que a abelha existe. Se você tirar ela do seu bioma, dificilmente você vai manter, vai se sacrificar, vai gastar demais. Então, esse alerta eu faço para vocês, que é importante fazer isso. Inscreva-se no canal para fortalecer. Deixe o seu like e até o próximo vídeo.